Olá Ariquemes, olá a todos, já está no ar o programa Giro Cidade para Ariquemes e a região do Vale do Jamari. Quero te convidar para ficar sintonizados aqui comigo a partir de agora e você pode estar participando do programa através do nosso WhatsApp que é o 35358100. Mande para a gente agora mesmo a sua mensagem e vamos às matérias de hoje. Aqui no município de Ariquemes o Sesc Ler está com a exposição das obras de arte de Carimbé. Olha só que bacana. O Sesc Ariquemes está recebendo a exposição O Compadre Diogun, que reúne obras do desenhista, pintor e escultor Carimbé. A exposição que apresenta um conjunto de imagens em movimento revelando cenas do cotidiano baiano faz parte do projeto Arte Sesc, que há 30 anos tem incentivado a circulação de artes visuais por todo o país, com obras originais ou reproduções de boa qualidade. O Sesc, a partir da Fé Comércio, em nome do nosso presidente Sr. Ranieri Araújo Coelho, aderiu a um programa que é um programa nacional, Departamento Nacional, que é Sesc Arte Museu Mundo e a gente aderiu a esse programa que é uma oportunidade de interiorizar obras nacionais e obras que pertencem ao Sesc. Esse ano a gente está com essa exposição, que é Carimbé e Ilustra Jorge Amado, O Compadre Diogun, e nós vamos estar nas cinco unidades do Sesc em Rondônia. Então é uma oportunidade de a gente ver essas obras, são 31 obras de serigrafia, de um artista renomado, argentino, mas ambientado no Brasil, morou na Bahia, foi amigo pessoal do Jorge Amado e tem essas obras maravilhosas que a Ariquem está tendo a oportunidade de conhecer hoje através do Sesc Rondônia. A mostra é aberta em horário comercial e com entrada gratuita que ficará em exposição para o público ariquemense até o dia 4 de maio. A classificação é livre, né? É claro que as crianças vão ter uma outra percepção do que os adultos, mas é baseado na obra de Jorge Amado e como a gente sabe a obra de Jorge Amado é muito popular e traz temas muito amplos, desde violência contra a mulher, quanto interação interreligiosa e o cotidiano da Bahia, né? Que é o que é ilustrado aqui com essa obra, que é baseado no livro dele com o mesmo nome, O Compadre Diogun. O Sesc atua em todo o Brasil e desenvolve projetos que fortalecem a produção cultural de diferentes regiões. Dessa forma, oferece programações pautadas na diversidade de gêneros e estilos. A intenção do Sesc é oportunizar os departamentos regionais, as administrações regionais, as obras que o Sesc tem, que são essas obras que foram doadas pelos familiares do Caribé e também uma oportunidade, além da gente discutir um pouco sobre as artes visuais no mundo, ajudar o fomento da produção local, né? Então, a nossa ideia, o Sesc Rondônia, uma vez por ano, abre um banco de projetos e a gente até convida o pessoal de Ariquemes a ficar um pouco mais antenado, sempre no começo do ano, a mandar portfólios, propostas, para que a gente possa implementar também as artes visuais em Rondônia. E o dia das mães está chegando, já é neste domingo e eu tenho certeza que você vai fazer um almoço super especial para ela. E para deixar esse almoço ainda mais especial, tem que ter refrigerante frisque. Além do refrigerante frisque, você pode estar incrementando com energético Blu-Ai, sucos Tampico e a água mineral por água. E olha só, além de você estar incrementando aí o seu almoço, deixando o seu almoço delicioso com refrigerante frisque, você pode até ganhar um prêmio na hora e presentear a sua mamãe com um presente frisque. Frisque é a promoção Achou Ganhou Tampinha Premiada Frisque. Assista comigo o VT. Tampa premiada frisque. Achou a tampa premiada? Achou ganhou. A Rosângela de Ariquemes ganhou um cooler e o Antônio de Jarô ganhou uma caixa de som amplificada. Os prêmios estão saindo e tem milhares de tampinhas premiadas nos refrigerantes frisque. Ao abrir seu frisque, olhe embaixo da tampinha. Achou ganhou. Refrigerantes frisque. Menos açúcar. Mais saúde. Participe. E no município de Ariquemes, proprietários de terrenos baldios sujos serão multados caso não realizem a limpeza da área. Os proprietários de terrenos vazios com matos ou entulhos terão 15 dias a partir da notificação pelo fiscal da prefeitura para realizarem a limpeza do local. Caso não seja atendido, o dono será autuado em até R$ 1.750,50. A limpeza do terreno será feita pela prefeitura e o valor do serviço inserido na diva ativa do proprietário. Na verdade isso já existe desde 2009, é uma prática até usual da prefeitura. O que está acontecendo de novo é que nós vamos nos fazer valer de uma parte da lei que não estava sendo aplicada, que é a notificação por edital quando nós não localizarmos o proprietário do terreno. Então desde o ano passado, neste ano, nós estamos já notificando aquelas pessoas que nós conseguimos identificar quem é o dono do terreno. O que acontece é que o cadastro da prefeitura está desatualizado porque as pessoas acabam comprando, vendendo terreno e não atualizando o cadastro aqui. Então desta maneira, quando a gente não consegue localizar o proprietário, ou então ele se mudou, enfim, a gente vai começar a fazer a notificação por edital. O que está de diferente, digamos assim, em relação aos outros anos é isso, que aquelas pessoas que nós não conseguimos localizar, nós vamos fazer por edital. A notificação, a aplicação da multa e aí depois a prefeitura limpa o terreno de quem não fizer e além da multa vai ter que pagar essa limpeza. A limpeza do terreno, além de ser um ato de cidadania, é obrigação do proprietário. Evita uma série de problemas como o acúmulo de lixo que atrai insetos e roedores, podendo ser potenciais focos de doenças. E neste sábado de Dia das Mães, a Cerâmica Portinari Prime estará oferecendo um delicioso café da manhã para todas as mamães de Ariquemes. Além de uma super promoção que a Cerâmica Portinari Prime está trazendo especial de Dia das Mães. Olha só essa promoção da Cerâmica Portinari Prime. Tem papel de parede a partir de R$ 81,90, o rolo com 5 metros quadrados. Está muito barato. Além do papel de parede, tem também revestimento de parede a partir, sabe de quantos? R$ 29,90. Também porcelanato Portinari 60 por 60, apenas a partir de R$ 39,90, o metro quadrado. A partir de R$ 39,90 está muito barato. E também pastilhas Portinari a partir de R$ 50,00, o metro quadrado. Então aproveita aí essa promoção de Dia das Mães, que a Cerâmica Portinari Prime está trazendo, além do delicioso café da manhã neste sábado, a partir das 8 horas, lá na Cerâmica Portinari Prime. E agora vamos ler as mensagens dos telespectadores que mandam aqui para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 3535-8100. Temos vários recados. Quero mandar um abraço para a Roseli e a sua filha Rayane, lá do Setor 5, que assistem todos os dias o programa Giro Cidade. Estão sempre participando aqui com a gente, Roseli e Rayane, do Setor 5. Um beijão para vocês e muito obrigada pela companhia de todos os dias. Um abraço também aí para o Pedro, lá do Setor 5 também, que sempre assiste o programa Giro Cidade. Pedro, um abraço para você e valeu pela companhia. Também a Rosiene está mandando um abraço para todo mundo. Ela é lá do Setor 12. Rosiene, do Setor 12, um beijão e muito obrigada pela sua participação, viu? Temos também o Matheus, lá do Colonial. Matheus, do Colonial, mandou para a gente várias fotos aí. A sua mãe, Rosângela, a sua esposa, Daniela e a sua filha, Agatha Valentina. Está aí, então, a sua participação, Matheus. Muito obrigada por estar sempre mandando mensagens e participando aqui do programa Giro Cidade, viu? Tem também aqui o Neguinho, lá do Setor 6. Assiste o programa Giro Cidade todos os dias. E esta semana foi aniversário da sua esposa e ele está aí parabenizando a sua esposa. Muito obrigada aí pela participação, Neguinho, do Setor 6. E se você quer participar do programa Giro Cidade, eu tenho certeza que você já sabe como faz. Faça aí com os nossos telespectadores que estão sempre participando, mandando fotos. O WhatsApp é o 3535-8100. E nós vamos para o intervalo comercial. Já, já estamos de volta. Estamos de volta e vamos agora para o nosso Giro Entrevista de hoje. Olá, você, amigo telespectador do programa Giro Cidade, que está ligadinho aqui na sua TV Alamanda, assistindo o programa Giro Cidade com a Gemima Keren. Hoje, no nosso quadro Giro Entrevista, nós temos a honra de conversar com o doutor Fabrício Jurado, do Partido Novo, aqui do Estado de Rondônia. Ele está conversando com você, amigo telespectador, falando dos projetos, daquilo que nós precisamos para conquistarmos melhor situação, melhor qualidade de vida para a sociedade brasileira e, principalmente, para nós, rondoniense. Doutor, é muito bom ter o senhor aqui conversando com a sociedade ariquemense, falando um pouquinho do projeto do Novo, o Partido Novo, o Partido da Laranja, o partido que é para deixar todo mundo nessa cor vibrante. Muito obrigado, Alessandro, pelo convite mais uma vez. Muito bom falar com a população de ariquemense. O que, doutor? Agronomia, agronegócio. Agronegócio, no Estado nosso, é a principal atividade, né? Tem projetos, o Novo tem projetos também para o agronegócio. É, o Novo desenvolveu um programa chamado Novo no Campo, que é destinado aos produtores rurais e que é muito interessante. Nós queremos o quê? Um ambiente de paz para deixar os produtores fazerem o que é a sua vocação, que é alimentar o mundo. O Brasil, logo, logo, daqui uns 10 a 20 anos, será e vai alimentar um quarto da população. E o Novo preparou um projeto, então, que é defender, então, a propriedade privada. Aqui no nosso Estado nós precisamos fazer a regularização fundiária. Nós sabemos que o território, muitas pessoas vieram para cá na época, quando Rondônia era território, recebiam as terras, praticamente tinham que desmatar, mas nunca tiveram título, então, é muito importante essa regularização fundiária. E o Novo defende muito, o Novo é contra essas invasões de terra, nós precisamos fazer leis mais severas para criminalizar, tornar crime, então, quem invadir essas propriedades privadas. É uma melhor, uma legislação ambiental mais clara, o Novo defende, e uma legislação trabalhista adaptada para o homem do campo. Esse, acho que são outros pontos. E outro também seria legislar também para a reintegração de posse automática. Quando alguém tiver as suas terras invadidas, você tem que ligar para a polícia e automaticamente já tem a sua posse de volta. Diferente de como é hoje. Hoje, infelizmente, são invadidas as suas propriedades privadas, destroem, queimam tudo, matam animais. E para você conseguir a reintegração, você tem que entrar com a medida judicial, até o juiz dar uma liminar. São meses que você tem ali o seu prejuízo. Enfim, o Novo defende, então, uma legislação mais clara com relação à reintegração automática das propriedades que foram invadidas. Em relação ao nosso estado é grande, geograficamente falando. Em relação às estruturas, ao escoamento da produção, é uma carência muito grande. O nosso porto, a desburocratização dos impostos, de taxas, caixas, de monte de coisa que inventa para prejudicar o homem exportar, o rondoniense exportar a sua soja, o seu milho. Qual que é essa ideia? O que o senhor pensa a esse respeito? Não, infraestrutura é... Nós estamos sem infraestrutura há muito tempo. É o básico. Como é que você vai escoar a safra? Nós não temos aqui ferrovias. Nós precisamos ter ferrovias para poder escoar essa safra. Nossas rodovias aí estão precárias. Precisamos ver um modelo, talvez, da BR-364 voltar a essa discussão. Se nós vamos fazer uma parceria por privado, concessão ou privatização. Do jeito que está, não dá para ficar mais. Essa rodovia está aí há anos e anos e não muda. Então, é importante. Além disso, temos essas ligações com as hidrovias, hidrovia do madeira. Temos que ter várias formas de escoamento. Com relação também ao financiamento do agricultor, nós precisamos de uma legislação mais simples, uma legislação tributária mais simples e também para crédito rural, para as pessoas poderem investir no campo. Aconteceu aqui em Ariquemes, na semana passada, a Expo Vale, a exposição da piscicultura no Vale do Jamari. Uma feira muito grande que vem crescendo. Nós temos aí a maior feira do agronegócio, que é a APA, Associação dos Pecoristas de Ariquemes, a Expoare. Isso ainda peca muito na burocratização ambiental, leis ambientais para financiamento, para compra de tecnologia para o homem do campo. E muita gente não quer mais comprar terra aqui na região, porque as invasões estão muito grandes, a falta de segurança é muito grande. E os nossos agricultores lutam a vida toda para comprar. Vou fazer um merchan aqui da picape Fiat Toro, de repente chega o assaltante, o homem do campo já está sendo assaltado. Então a falta de segurança também é muito grande, não é, doutor? Segurança pública, todo mundo está sofrendo com isso. É geral, não tem? É qualquer classe social. E o Novo defende muito a revogação do Estatuto de Desarmamento. Nós entendemos que lá em 2005, quando aconteceu aquele referendo, que as pessoas foram votar, 63% da população votou favorável à comercialização das armas. Infelizmente, o Congresso Nacional acabou fazendo uma espécie de jabuti e criaram o Estatuto de Desarmamento. Desarmaram a população de bem e aí a bandidagem armada. Nós temos hoje o índice de criminalidade no país aumentando cada vez mais. Temos 60 mil homicídios por ano. Lógico que isso só não vai resolver a segurança pública desse país. Nós precisamos valorização da polícia militar, da polícia civil, combate ao tráfico de drogas, fiscalização de fronteira. Tem muita coisa para ser feita. Nós temos presídios hoje superlotados. A população, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo brasileira. Também precisamos ver o outro modelo de presídios. Também vamos fazer parcerias público-privadas para deixar a iniciativa privada, cuidar dos presídios, porque a União e os governos não estão dando conta. Um preso custa mais do que um estudante. Então, é uma inversão de valores. Se gasta mais com um apenado do que com um estudante na escola. Então, esse problema de segurança pública é muito grave. Agora, com relação à revogação do Estatuto de Desarmamento, também ninguém vai liberar arma para sair comprar no supermercado, em farmácia. Nós temos que seguir o que tem hoje as regras da legislação, que é fazer o exame psicotécnico, o exame de tiro. Não pode ter antecedentes criminais. Depois de tudo isso, você vai poder portar uma arma para cuidar da sua família. Quem mora nas propriedades privadas, aí nas linhas, que não tem o policiamento ostensivo da Polícia Militar, vai poder proteger a sua família. Eu me sinto indefeso quando eu pego uma estrada dessa, sem estar portando uma arma, porque tudo pode acontecer. Então, nós precisamos debater muito isso, mas a revogação do Estatuto de Desarmamento, eu acho que é um começo para isso. Penitenciária com parceria público-privada. O telespectador que está nos assistindo pergunta, como de fato acontece? Existem exemplos em outros países que isso já acontece? Existem vários países, nos Estados Unidos tem vários presídios. Aqui no Brasil já tem também Minas Gerais e no Paraná, já está funcionando. Nós precisamos tentar algo diferente, porque o que está aí não está. E não só isso também, nós precisamos também mudar a legislação, nós precisamos ter uma lei mais rígida, uma reformulação do Código Penal brasileiro. Não é possível que um bandido, um homicida lá que é primário, cometa um crime, cumpra aí um cesto da pena e já vai para a rua. Então, a lei tem que ser igual para todos e tem que ser uma lei mais rígida. Ok. Doutor Fabrício Jurado, nós estamos conversando com ele aqui no programa Giro Cidade, no quadro Giro Entrevista. Vamos voltar um pouquinho para o agronegócio. Ariquemes, Machadinho, Vale do Jamarei, Buritis, tem muita agroindústria. Muito pequeno produtor. É muito forte aqui. As nossas feiras são grandes, agora está acontecendo realmente. Qual é o projeto, o que o novo, nesse novo projeto, pensa a esse respeito? Bem, nós sabemos, tem agricultura familiar. Para a verdade, nós precisamos ajudar todo mundo. No vídeo que o senhor fez em Porto Velho, lá na feira. É, eu fiz na feira, eu acompanho muito o tempo na feira, no sábado, e vejo que ali na região de Porto Velho, os pequenos produtores vão para a feira vender seu produto, mas eles precisam disso. Até essa questão, voltando à questão de infraestrutura, até para chegar na cidade é difícil, porque nas linhas ficam intrafegáveis. Então, precisamos de incentivo para esse pessoal, que querem trabalhar, trabalham e geram empregos. Ok. Qual é a realidade hoje? O partido vem, tem pré-candidatura. Como que é a realidade no estado de Rondônia? Então, o projeto do Novo para 2018, nós já temos um pré-candidato, que é o João Almoedo. Vamos lançar quatro candidatos ao governo, nos quatro maiores estados, aí vem chapa completa, com senador da república, deputados federais, deputados estaduais e o Distrito Federal. Nos demais estados, e Rondônia é um deles, nós vamos lançar candidatos a deputados federais e senador da república, ao qual eu sou pré-candidato ao Senado. E o novo projeto do Novo agora, nós vamos lançar 350 candidatos, pré-candidatos a deputado federal, para tentar fazer uma bancada de 30 a 35 deputados federais. Porque lá na Câmara Federal, onde tudo acontece, é lá onde tem as maiores discussões. Então, você imagina essa turma já chegando lá, cortando privilégios e mostrando que dá para fazer uma política nova. Então, o projeto do Novo para esse ano vai ser esse. Sim, sem verba pública, com participação somente do partido, como que faz para a gente mudar a consciência da sociedade? Ou a sociedade precisa sofrer mais um pouco? O que precisa ser dito para que a sociedade tenha essa consciência de que nós temos que parar com essa velha panelinha rondoniense em Brasília, em todos os estados da federação, dessa velha política? O Partido Novo é o único partido político brasileiro que não usa nem um centavo do seu dinheiro, dos pagadores de impostos. Para quem não sabe, hoje é destinado 900 milhões de reais para o fundo partidário, que é um fundo que banca 35 partidos, é dividido em 35 partidos. O Novo não usa nem um centavo. E agora, o ano passado, foi aprovado um fundo bilionário, que é o fundo eleitoral, de 1,7 bilhão para bancar a campanha dos políticos. Um absurdo. Esse dinheiro está sendo investido em saúde, educação e segurança pública, que não para partido político. Você tem uma ideia, Alessandro? O TSE tem 11 fiscais para fiscalizar toda essa grana. E o que acontece? Os caras compram o helicóptero, o avião, fazem churrasco, fazem de tudo. O Novo não utiliza nem um centavo. Nós sobrevivemos dos nossos filiados. Nós somos hoje 20 mil filiados em todo o Brasil e o filiado contribui com 29 reais por mês. É disso que o Novo sobrevive. As pessoas não costumam doar dinheiro para a sua igreja, até para o time de futebol, para ter a carteirinha do time de futebol. Por que não para o partido político, que é através da política que nós vamos mudar as nossas vidas? Então, não é justo usar dinheiro público para bancar partidos. Ok, estamos conversando com o doutor Fabrício Jurado, nessa série de entrevistas aqui no quadro Giro Entrevista, no programa Giro Cidade. É uma honra ter o senhor aqui conversando conosco. Voltamos no próximo programa para a gente fazer um fechamento geral. Muito bom ter o senhor conosco. Obrigado mais uma vez. Até o próximo quadro. E o programa Giro Cidade de hoje chegou ao fim. Muito obrigada a você pela sua audiência. Participe com a gente pelo nosso portal de conteúdos globalnewstv.com.br Nas nossas redes sociais, no Facebook, na nossa fanpage SBTR e Quêmeos, Twitter, Instagram. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube Global News TV. E, claro, mande para a gente a sua participação no WhatsApp 35358100, que eu estou aguardando aí pela sua mensagem. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pelo seu carinho e audiência de todos os dias. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Giro Cidade. A vez e a voz do Ariquemense.